Vamos resolver mais um exercício de perda de carga? Então roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal! Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos resolver mais um exercício referente a perda de carga da disciplina de mecânica dos fluidos ou de fenômenos de transporte que causa uma tremenda dor de cabeça para a galera então aqui o problema que nós temos para resolver é o tubo vertical que está cheio de óleo quando a válvula em A está fechada a pressão em A é de 160 kPa e a pressão em B vai ser de 90 kPa quando a válvula está aberta o fluido flui a 2 metros por segundo e a pressão em A é 150 kPa e em B 70 kPa determine a perda de carga no tubo entre A e B e foi dada a massa específica do óleo igual a 900 kg por m³ então observa que o escoamento vai de A para B quando a válvula se abre quando ela está fechada nós temos uma condição de um fluido em equilíbrio estático então seria o uso da hidrostática para utilizar a hidrostática considerando a válvula fechada nós vamos aplicar a equação de Stéven então P A vai ser igual ao valor de P B mais o peso específico do fluido vezes a altura que nós não conhecemos aqui então vamos substituir os valores aí de P A que no caso é 160 kPa 160 mil o valor de P B 90 kPa 90 mil e o gama do fluido vai ser o que? vai ser a massa específica que é 900 vezes a aceleração da gravidade que eu coloquei como sendo 10 então com isso a gente vai conseguir encontrar o que? 160 mil menos 90 mil vai ser igual a 9 mil H isolando aí nós vamos encontrar uma altura entre A e B equivalente a 7.78 metros abrindo a válvula nós vamos ter o que? aplicar a equação de Bernoulli porque aqui nós temos um escoamento agora e aí nós vamos ter que ir na equação de Bernoulli verificar o que pode ser cancelado vamos dizer assim então a primeira coisa que pode ir embora seria o Z0 então seria esse cara que você está adotando como nível do plano horizontal de referência depois nós temos ali as duas velocidades por que as duas velocidades? porque o tubo ele é uniforme então nós podemos considerar aqui que a velocidade que você tem A é a mesma velocidade que você tem B então com isso você consegue tirar essas duas parcelas como isso daqui não tem bomba, não tem turbina a parcela de máquina também vai embora então o que sobra na equação de Bernoulli? vai sobrar P0 sobre gama é igual ao Z1 mais P1 sobre gama mais a perda HL então substituindo o valor de P0 agora na condição da válvula aberta seria 150.000 Pa dividido pelo peso específico do fluido que seria 9.000 é igual ao Z1 que nós encontramos aqui 7.78 mais a pressão com a válvula aberta que seria 70 KPa 70.000 Pa dividido por 9.000 peso específico do fluido mais a parcela da perda de carga que é o que a gente quer encontrar então com isso resolvendo essa equação nós vamos encontrar aqui a perda de carga para esse caso é equivalente a aproximadamente 1,1 metros aí você vai perguntar mas por que você não calculou o Reynolds? porque não foi dado o diâmetro da tubulação se tivesse dado o diâmetro da tubulação nós poderíamos calcular o Reynolds e verificar as condições do escoamento em que condições está ocorrendo esse escoamento que nos outros vídeos nós vamos falar sobre ele inclusive um vídeo de equação de energia o card está aqui em cima clica em cima do card vai assistir esse vídeo aí que seria um vídeo introdutório para equação de energia e um outro vídeo que nós fizemos também que o card está aqui em cima que fala sobre exatamente um exercício da aplicação da perda de carga dentro da equação de Bernoulli espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o seu like aí se você não está inscrito no canal faça a inscrição no canal e também nos acompanhe aí nas redes sociais no Instagram e no Telegram nosso grupo no Telegram que também está aqui no link da descrição desse vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau, tchau.